Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como utilizar o emulador de PS3 aqui no PC Tem aqui também alguns jogos que eu vou estar colocando aqui pra rodar no computador E vocês vão ver funcionando aqui na prática, beleza? Fala galera, Rodolfo aqui e além de aprender hoje a instalar o emulador de PS3 aí no seu computador sem nenhum erro E também eu vou passar pra vocês aqui duas dicas importantes ali que vai estar te ajudando a cortar alguns probleminhas ali que você pode ter na instalação E também na hora de rodar algum jogo ali, pode ser que não rode fluidamente, tenha congelamento, travamento, algumas coisas Eu vou estar mostrando pra vocês aqui o que eu fiz pra resolver e conseguir jogar os jogos aqui como se estivesse num console mesmo, tá bom? E se esse vídeo bater aí 100 likes, eu vou estar disponibilizando pra vocês lá no Telegram ou na nossa página do Facebook Dois links aí pra vocês baixarem jogos que eu converti e tá rodando muito bem Vai ser dois jogos famosos aí que vocês com certeza vão relembrar da época de PS3, tá bom? Então eu deixo o desafio pra vocês aí de bater 100 likes nesse vídeo, então conto com vocês A gente solta pra vocês o link lá Então lembrando também que tá disponível aqui na descrição o link da nossa página no Facebook e também no Telegram Caso tenha algum problema no Telegram relacionado à própria rede social mesmo Ali que tá com uns problemas com a justiça do Brasil agora nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo E o Telegram cai, a gente tem também o Facebook O Facebook pode ser que se adapte ali e consiga levar no jogo de cintura pra não deixar aqui o Brasil, tá bom? Então eu vou deixar disponível pra vocês aí esses dois grupos aqui na descrição, beleza? Então sem mais enrolação, vamos lá Galera, é o seguinte, eu tava pesquisando aqui na internet Entrando em vários e vários vídeos aqui E eu finalmente encontrei um tutorial ali de mais ou menos uns 20 minutos Que mostra o passo a passo, né? Pra você vir aqui, baixar o emulador de PS3 Depois que você baixar o emulador de PS3, você tem que instalar ele no seu computador Você seleciona ali o disco C onde você quer instalar Depois que você fez a parte de instalação, você tem que baixar outros pacotes adicionais E ir instalando ali até você ter o emulador completo mesmo Com tudo que é necessário ali Pra que ele funcione perfeitamente e consiga ler os jogos, rodar os jogos Eu vou estar usando aqui também, não sei se você vai estar pegando aí na câmera Esse controle Esse controle aqui de Xbox 360 Na verdade não é de Xbox, é um controle da Ipega Ele é pra Android Ele tem um modelo aqui do controle de Xbox 360 Ele é reconhecido pelo Windows aqui como um controle de Xbox 360 E eu fiz aqui a parte de configuração É bem facinho de fazer, tá? E quando você tá jogando um jogo ali, tanto de box, quanto jogo de corrida Fica perfeito, cara Como se eu estivesse jogando no console mesmo E a primeira dica que eu vou passar pra vocês aqui é a seguinte Ao invés de baixar todos esses pacotes adicionais Pra você ter esse emulador funcionando Entra lá no nosso grupo do Telegram, cara E faz o download Aqui vai ter uns 300 MB mais ou menos Se for um pouquinho maior também é tranquilo Tá? Você faz o download, ele já vai vir completasso Aqui ó, com tudo que é necessário pra funcionar Esse meu aqui no caso Ele tá com 10 GB porque eu tenho 9 GB e alguma coisa aqui no HDD0 Que é onde eu instalei os jogos Olha lá, 9.35 Vai ter uns 700 MB mais ou menos ali por cima Então aqui em game, pra você ver Tem alguns jogos aqui Que eu instalei pra fazer teste e também pra jogar Tá bom? Mas aqui já tem tudo instalado Tudo que é necessário aqui, ó As DLL, tudo direitinho Pra que você possa dar aqui dois cliques e abrir Lembrando que também, galera É importante você ter o seu computador aí atualizado Tá? Questão do visual, code Que instala ali ferramentas necessárias pra rodar Códigos que utiliza da linguagem C++ Entre outras coisas Caso vocês tenham algum problema ali Deixa aqui no comentário o problema que você teve Que eu vou lá no grupo também Ou aqui no canal possivelmente mostrar pra vocês Um truque que eu utilizo pra instalar Todas essas ferramentas necessárias Pra que o PC não fique dando esses probleminhas aí Quando vai tá rodando algum jogo, tá? E eu também tô com o Windows 10 aqui Não sei se funciona no Windows 7 Não testei ainda Eu tô testando no Windows 10 Então no Windows 10 sei que tá funcionando A gente vem aqui, ó Dá dois cliques no emulador Aí aqui é só a gente concordar, né? A gente concorda aqui Dá um continue Além que a gente apertou aqui em continuar Vou até mostrar pra vocês aqui Eu vou trocando as janelas, tá bom? E aqui a gente tem o emulador Tá já Beleza, o emulador tá aqui Só que quando eu abri ele Tem uma outra janela aqui que abriu junto Eu vou mostrar pra vocês qual a janela que é A maioria das vezes essa janela aqui vai abrir junta Que é essa janela aqui, ó Tem uma nova versão, né? De atualização A última atualização aqui, ó Foi feita na data tal Dia 25, dia 28, tal Entendeu? Aí você pode clicar aqui em Yes, né? Pra tá instalando Enfim, é opcional Aí é fazer o download aqui Dá um ok Eu acho que você vai ter que provavelmente reiniciar o emulador Dá um ok Beleza Aí, ó Tranquilo O emulador tá aqui Bom, agora pra gente abrir um jogo aqui A gente vem Open Tá? E pra abrir um jogo aqui Primeiro você tem que fazer um procedimento Você pega a ISO Converte Tem um programinha que faz isso Eu vou deixar esse programinha disponível pra vocês também Lá no grupo Que é o PS3 Disk Dumper Aí abre essa janela aqui, ó Nessa janela eu preciso escolher Aqui Qual o game que eu vou Que eu vou jogar Por exemplo Se eu for jogar aqui o O Dead's Land Eu clico aqui no Dead's Land Assim que eu clicar no Dead's Land Já vai tá aqui a parte Convertida, né? Tá a parte convertida aqui Que assim que eu converter vai ficar desse jeito Eu Só seleciono a pasta aqui E clico aqui embaixo Assim que eu clicar aqui Já vai tá carregando o game pra Pra eu tá jogando É isso aqui que vai acontecer, ó Primeiro eu vou fazer a instalação dos módulos, tá? Vai ficar desse jeito, ó Aqui a gente precisa esperar um pouquinho, né? E enquanto a gente espera Aqui a instalação Eu vou... Eu só consigo mostrar pra vocês aqui Uma configuração Que eu preciso fazer aqui Caso o meu PC não aguente E o jogo crash em algum momento, tá? Você vem aqui, ó Em configurações Quando você clicar aqui em configurações Vai abrir uma janelinha aqui embaixo E você seleciona aqui GPU É a segunda opção Aonde que você vai precisar mexer aqui, ó Escala de resolução aqui, ó Se caso o seu PC esteja crashando E dando algum problema aqui, ó Você pode tá reduzindo Aqui A escala de resolução, tá bom? Quando você reduz aqui Você pode mexer até aqui na própria resolução mesmo Usar recomendado e tal E isso vai tá forçando menos Ali a sua placa de vídeo, tá? Tem alguns tutorial sobre essas configurações aqui E se vocês fizerem parecido com o meu Vai tá funcionando aí normalmente, tá? Você pode deixar aqui em qualidade gráficos aqui, ó Você pode deixar aí em low, tá? Ou automático Aí você pode habilitar 3D ou desabilitar Você pode ir fazendo aqui algumas configurações Mas, em geral, funciona sim, galera Desse jeito aqui que tá configurado E no meu caso aqui é o jeito que tá funcionando, tá bom? Terminando aqui já Beleza Ah, a equipe pediu alguns recursos aqui de rede e tal Eu só vou cancelar aqui no computador mesmo Dá uma olhada aí Olha que eu ainda tô fazendo a captura aqui em 4K ainda, né? Isso consome um pouco mais da máquina Em segundo plano Aqui o MS Afterburn Vai ter um vídeo no canal também que eu vou mostrar pra vocês como usar esse programinha Ah, eu tô vendo aqui que não tá forçando nada a minha placa de vídeo, né? Por enquanto não, tá bem tranquilo por enquanto Aí, ó, Dead Slend Apertar Start aqui Eu já testei vários e vários games aqui, galera Todos funcionou Até agora, né? Deixa eu só dar uma Olhada aqui na minha pasta de jogos Bom, minha pasta de jogos aqui que eu testei até agora, galera Foi Red Dead Redemption O WRC 5 Fiat World Rally Champions O Dead Slend Que eu tô jogando agora Dead Rising 2 Night Fight Champions Mirror Edge Modern Warfare 2 Eu não lembro se pegou ou não pegou Mas tá aqui no HD Que faz um tempo que eu já testei Tem o UFC 2009 E o UFC 1 Disploted 3 Que é o último UFC que saiu Tá bom? Então eu vou clicar aqui em Play New Game A gente observa, né? Que parece que é a CPU que tá sofrendo um pouquinho Tá 100% de CPU Vamos jogar com esse cara aqui mesmo Esse jogo aí New Game Linda a qualidade do jogo Qualidade gráfica que eu falo Deixa eu cortar essa Kitsina aqui Que eu quero Quero ver o game do mesmo jogo Olha, tá rodando tranquilo Tá dando uns pouquinhos Um lagzinho aqui Mas no geral, pessoal É assim, cara Pode ser por conta da captura Que eu tô fazendo aqui em 4K Porque 4K realmente Beleza Arrumbei a porta Tem uma luz aqui Não tem não Aqui Vamos sair lá Pra dar uma olhada ali Vocês já tem uma noção Mais ou menos aqui Do gráfico Aqui eu já posso fazer Uma gameplay mais bonitinha Dá pra ter uma ideia do gráfico aqui Então eu vou parar por aqui, galera O importante aqui Foi mostrar pra vocês Que funciona Mostrar pra vocês Que tá tudo certinho aqui Tá Vai ter alguns outros vídeos no canal Pode ser que eu recomende De eles deixem aqui nos comentários Um vídeo Sobre como atualizar E fazer a instalação Dessas ferramentas necessárias Pra rodar esses emuladores E jogos também DirectX Entre outras coisas E também É importante Eu deixar pra vocês aqui Um tutorialzinho De como fazer a conversão Do jogo baixado No formato ISO Pra que A gente consiga Deixar ele nesse formato aqui Que o emulador consegue ler Beleza? Bom, ainda mais é isso Se você ficou aqui até agora Já conto com sua inscrição Aqui no canal também Deixe seu like Se não deixou até agora E a gente se vê aí No próximo vídeo Beleza? Então, um grande abraço E até mais